Com as fortes chuvas da última semana, muitos entulhos e galhos foram levados pela correnteza até as praias. Ontem nós mostramos aqui a região leste da ilha, muito tronco, na Praia Molha, na Joaquina. Preocupada com a segurança dos banhistas, a prefeitura, recheada de bom senso, iniciou um trabalho de limpeza. Tinha muito galho, a gente até mostrou ao vivo a retroescavadeira empurrando boa parte deles na Joaca. A Dani Secon vai trazer mais informações agora, uma reportagem que ela foi cobrir exatamente esse fato. Vamos ver. Praia Molha, destino conhecido entre surfistas e banhistas no litoral de Santa Catarina. Mas o que não está fácil por aqui é desviar de entulhos que estão chegando com a maré. A gente está encontrando madeiras grandes de árvore, bem perigosas, tem amigos que já bateram a prancha. Então está uma situação bem complicada, não só para os surfistas, mas para quem frequenta a praia, crianças. Na orla, a sujeira toma conta do espaço de descanso de banhistas. Segundo esse biólogo, o material chegou até aqui com a força das marés e das chuvas dos últimos dias. Nós temos uma grande carga hídrica desembocando nas praias, através das fós, dos rios e drenagens. E todo o material, todo o resíduo flutuante decorrente dessas cheias acaba vindo para as nossas praias. Tanto resíduos de origem natural, como galharia, como resíduos de origem antrópica, humana, isopor, plástico. Ou seja, tudo que flutua, todo o lixo que fica nas drenagens acaba vindo para a praia, infelizmente. Além dos galhos menores, a gente encontra por aqui também troncos de árvores grandes, que precisaram ser cortados pela florã para serem retirados da orla. Além da praia mole, também tem entulhos na praia da Joaquina, Moçambique e na galheta. Tudo isso por conta do movimento da maré. São praias mais abertas, elas têm mais forças de corrente, então a maioria dos elementos hídricos desembocam nessa região da ilha. Então a gente vai ver isso ocorrer com mais frequência nessas praias mais abertas. Até o momento, a prefeitura, por meio de equipes da CONCAP e da Florã, a Fundação do Meio Ambiente, já começaram os serviços de limpeza na Praia Mole e na Joaquina. Nessa, em específico, o trabalho foi facilitado com retroescavadeiras. A praia da Joaquina a gente conseguiu botar a retroescavadeira, porque ela consegue chegar na praia. Já aqui na Praia Mole tem que ser tudo manual, porque não tem como a máquina chegar aqui, então o trabalho é todo braçal. A empresa aqui a gente deve levar mais ou menos uns três dias, por causa do acesso, né? O trabalho que vai ser realizado e vai ter que ser levado tudo no braço. Nos próximos dias, mesmo com a previsão de chuva, o serviço deve continuar para mitigar os efeitos pré-feriadão, já que a expectativa é de bastante movimento na capital. Isso passou lá pelo Pântaro do Sul, a gente chegou a ver, tem vídeos, filmagens também lá na Praia da Pinheira, que vem todos esses galhos e matos e acabou vindo com a chuva. E agora, nos próximos dias, a gente espera, né? Conforme a Defesa Civil já anunciou, chuva para quinta, sexta e sábado. Então isso pode voltar a acontecer, porque ainda tem muita coisa no mar, né? Mas a gente está preparado aí com as nossas equipes para o mais rápido possível dar uma ação. Enquanto isso, fica o alerta aos surfistas por conta do perigo que os entulhos oferecem no mar e nas praias. Então, existe um potencial patogênico, o primeiro, que às vezes essas águas carreiam animais mortos, resíduos, então é importante não mexer com esse tipo de resíduo. E também a questão física, de um contato físico, como acontece com surfistas e outros participantes de esportes, banhistas e até o pessoal na praia, às vezes uma madeira com prego, isso pode ocasionar algum acidente no contato com esse resíduo. Então, vamos lá.